Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aqui estamos em mais uma missão, Pai, para poder glorificar o Teu nome nesse palco, Senhor. Senhor, nós sabemos que foi glorioso, foi maravilhoso, meu Pai, a Tua presença lá nos Estados Unidos, onde o Senhor se fez presente. E aqui queremos repetir novamente, Pai, nós sabemos, nós cremos que o Senhor está conosco. Então, estamos reunidos, meu Pai, aqui em oração, conectados, meu Pai, para que o Senhor, Deus, faça a glória brilhar dez vezes mais, para que o público possa se sentir impactado, Senhor, com a Tua presença, Senhor. É tudo para a glória e honra do Teu nome. Nós viemos aqui para cumprir, meu Pai, o nosso propósito. Então pedimos que o Senhor nos blinde dos pés à cabeça, que nenhum mal venha a poder nos atrapalhar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está nos protegendo e assim será feito, Senhor Deus. Então nós sairemos aqui como campeão, como vencedor. Hambúrguer. Lá no hotel não tinha pizza, mano, aí tiveram que colocar hambúrguer. O Cruz mandou mensagem à noite, aí não dava mais tempo de pedir, tá ligado? Aí a gente colocou dois hambúrguerzinhos de esquentar no meu porão, às vezes tem mais dois aqui, é mais dois para as finais, né? Agora, depois caiu a pizza no estômago ali, tem 100%. Mas estou bem confiante, bem confiante, o Fisco está bem melhor do que o do Rio, dá para puxar bem mais a condição nessas três semanas e a finalização vai ser bem mais acertada. Então vai chegar ao package completo. Já está sendo feito, né? Já está quente pra caralho aqui, mas está dando bom. Já deu bom, na verdade. Já. Acho que eu nem sei quem está no foco agora, mas já é na sequência. É, também não sei quem está no foco agora, mas já é na sequência. A CIDADE NO BRASIL Daquele tamanho Coisa que no campeonato passado Eu não entreguei tanto Aqui pelo menos eu estou Um pouco mais preparado Então tipo Progredindo Essa estética sua está muito bonita Obrigado Bem seco Tô um pouco botando massa aí Pra você ter pressa Só de você continuar fazendo O processo ele já vai acontecer O processo ele já vai acontecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí bichão Tá mais morenão O que você acha? Você que tem que falar Tá da cor do pecado essa morena Não pai Tava meio amarelo Agora eu tô com uma cor de bufa Vim morar em São Paulo Agora eu tô com uma cor de bufa Tô com uma cor de Donaire Não pintei Não pintei Pintei agora Tava branca? Não, você vai ver durante a semana O jeito que vai estar Não vai sair, sai fácil Não faço perrengue não A gente mandou oito fatias de pizza Primeira refeição Segunda refeição A gente já mandou também um biscoito de arroz Com mel E um pouquinho de sal E agora tranquilo Espera aí o momento agora das prévias Se a gente subir Acho que a gente pode mandar mais um pouquinho de sódio Uma batata Uma coisa assim Bem leve Mas já tá pronto Agora é só pampear O músculo tá aqui no lugar Tá já no ponto Pra poder quando dá o pump A gente fazer a fusão A transformação do shape É a terceira finalização dela este ano E o melhor físico dela Ela tá trazendo mais volume e mais condição Mais condição não Mais volume com condição Porque o que o Tamer passou nos últimos feedbacks É que ela tava muito definida Muito definida Então ele não podia colocar ela numa colocação acima Porque tava fugindo um pouco do padrão da categoria Que pra wellness ela tava definida demais Então ela tinha que encher um pouquinho mais Então a gente foi fazendo os ajustes O car bump mudou A estratégia mudou A gente conseguiu trazer ela com mais volume Uma condição boa Acredito que ideal pra categoria agora E agora é subir no palco Ver como é que vai ser O que os árbitros vão achar Mas o físico dela tá incrível É isso aí galera Super ansiosa Último show do ano Tô em preparação desde novembro do ano passado E enfim Tenho certeza que vai dar tudo certo Segurar na mão de Deus E acreditar que meu momento vai chegar Pode ser hoje Pode ser que não seja Mas eu tenho certeza que vai chegar Música Pelo amor de Deus meu Pai todo poderoso Aqui estamos em mais uma missão Pai Pra poder glorificar o teu nome Nesse palco Senhor Senhor nós sabemos que foi glorioso Foi maravilhoso meu Pai A tua presença lá nos Estados Unidos Onde o Senhor se fez presente E aqui queremos repetir novamente Pai Nós sabemos Nós queremos Que o Senhor está conosco Então estamos reunidos meu Pai Aqui em oração Conectados Senhor Pai Para que o Senhor Deus Faça a glória brilhar dez vezes mais Para que o público possa se sentir impactado Senhor Com a tua presença Senhor É tudo para a glória e honra do teu nome Nós viemos aqui para cumprir meu Pai O nosso propósito Então pedimos que o Senhor nos brinde Dos pés a cabeça Que nenhum mal Venha a poder nos atrapalhar Porque o Senhor está conosco O Senhor está nos protegendo E assim será feito Senhor Deus E assim será feito O Senhor está nos atrapalhar 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 Quando você não é o cara a ser batido Você começa a se motivar Cada vez que você é trocado de posição Você cresce Juntaram para o outro Cresce Você junta, cresce Aqui você é o cara a ser batido Então você está tipo Você escorrou atrás Eu estou aqui Não pode Entendeu? Mais atitude Porque mano Você é louco Não tem ninguém para você aqui hoje Só que você tem que se mentalizar Que começa tudo do zero Tudo que aconteceu do Olimpia É do zero A mesma garra A mesma fome Tem que ter aqui hoje Entendeu? Tá bom? Mesma fome Mesma fome Você faz isso melhor que todos nós Melhor que eu Melhor que todos nós Então não deixa isso Mão Já sentiu o palco? Mostra nas finais que você é o cara Acabou Entendeu? Estou aqui Eu e o Cruz estamos aqui Quando você for para subir Eu já entro na turma Tá bom? Você é o cara mano Tá maluco? Não pode deixar Não pode dar confiança Não pode dar confiança Para ninguém irmão Dar confiança Os caras montam em você Foi dois Você vê que é o time aí É Zero um um Dessa vez eu não vou precisar passar a hora em você Ontem ちょ Voltou Finalmente Voltou Olha voltou 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 Melhorou muito, ó. Agora sim, já tá mais preenchido o peitoral. Ainda nem aqueceu, né? Já aqueceu? Boa. Não, agora então já dá pra ver. Agora quando aqueceu o corpo vai transformar. Agora sim. Agora já vi outro físico. Melhorou muito, ó. Ó. Beleza? Beleza contigo. Beleza. Bora. Beleza contigo. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA